Mais uma, iniciando mais uma, André soltou a marreta e botou em cima da linha, quase que ia fora, ele vai tirar o peso, ele tira o peso, Edson, Luísa, jogador 2 metros de altura, passa, Amanda, defesa puto da Amanda, Amanda abre 3 a 0, e já põe a sua manguinha de fora. André, pega Edson, levanta a Luísa, passa de segunda, deu defesa do François, Amanda, vamos ver o François, pinga no chão, deu defesa do Paulo, Jefferson vai matar, deu defesa, passa a Luísa, o rali já está durando, olha, o François quebrou o passe, a Luísa comemora, comemora o Edson, comemora todo mundo, O Edson tirou de tempo o professor Douglas, ponto para a Luísa soltar a marreta dela, para soltar a marreta, marreta, quase Luísa, ei Luísa, quase, quase era um ace também, quase a Luísa faz um ace, Agora é a vez da Amanda, só que Luísa, a Amanda não tem marreta, é, mas ela é eficiente, é tático, é tático, saque tático, é saque eficiente, 100%, saca, Olha, Luísa, errou o primeiro saque da vida dela hoje, ela errou seu primeiro saque, Bruno Noro, marreta, solta, tira o peso, François, quebra o passe, defesa do professor Douglas, passa a Jefferson, Luísa, Edson, levanta, Luísa vai soltar, o braço, cochilou, A Amanda comemora, a Luísa cochila no ponto, ei Luísa, agora teu primo vai soltar a marreta dele agora, ei Luísa, agora teu primo vai soltar a marreta em cima de ti, Olha, anota o que está escrito, Jefferson, marreta, em cima da Luísa, era parceira da Luísa, mas foi na rede, 5x3 para o time da Amanda, Marcos, é, Marcos no saque, soltou a marreta dele na rede, Professor Douglas no saque, é marreta também, é só marreta, Professor Douglas, solta a marreta, Marcos, Bruno Noro, Edson, Dá um tapa, deu defesa do François, Jefferson passa de segunda, para fora a bola do Paulo, para fora a bola do Paulo, ponto para o time do professor Douglas que vai para o saque, soltar a marreta, 7x3, Marreta, pode deixar que é fora, pode deixar que é fora, Agora, vai sacar Edson, é marreta Edson, é marreta, Marreta, é de mão esquerda, solta a marreta, tira o peso, Amanda, Luísa, dá um tapa no ping pong, Bruno Noro, ah não, Professor Douglas, Luísa, Jefferson, Bruno Noro agora, André, passa, deixa que é fora, deixa que é fora, Agora, e o Professor Douglas vai para o saque, ah não, agora é o François, François no saque, solta a marreta, solta a pedra, Edson, quarto, pega, Luísa, passa, Professor Douglas, devolve o Paulo, Luísa, ora o duelo da rede, deu defesa de Canela, agora passa, da Amanda, da Luísa, ponto, em cima da linha da Luísa, Ponto da Luísa, jogadora de dois, jogadora de dois metros de altura, jogadora de dois metros de altura, o Paulo solta a marreta para fora, Agora, vamos ver quem solta a marreta, é o André, André vai soltar, ele tira o peso, Edson, Bruno Noro, passa de segunda, François, vai Luísa, vai Luísa, no fundo, Ponto da Luísa, comemora com o Edson, vibra muito, comemora discretamente, e vai soltar a marreta agora, vai soltar, oi? Vai soltar a marreta, copim, marreta, pega François, a bola vem de graça, passa Barcos, defende Professor Douglas, Amanda duelo na rede com o André, Levanta Jefferson, vamos ver o Professor Douglas, o que é isso? Mão, mão de alface, mão de alface, é Amanda, mão de alface duas vezes, e a Luísa vai soltar o saque, viagem de marreta, foi dentro? Foi dentro? Ei, se comemora aí, mostra a camisa de número 14 dela, mostra aí Luísa, camisa número 14, Camisa número 14, Luísa, soltando a marreta, jogadora de quase 2 metros de altura, viagem, marreta, nele, Amanda, Punto de Luísa em cima da Amanda, tá quanto? Empatado, empatado, 9 a 9, vai só matar no saque a Luísa, Marreta, pega o professor Douglas, quebra o passe, levanta, vem de graça, não, esse da Luísa de novo, vira o jogo, Vira aqui, vira a Luísa, Marreta neles, pega, pega, pega o François, Jefferson devolve, Paulo, Bruno Oro, lá vai André, cortada de defesa do François, Oro do Ero na rede, a bola retorna, Luísa vai levantar, vamos ver o André, passa, ponto! Ponto do Marcos, um tapa surtinho, vira que vira, 11 a 9, abre 2 pontos de vantagem, Solta a marreta, Luísa, em cima da Luísa, 4 pontos de saque só na jogada da Luísa, Jogadora de quase 2 metros de atura, solta na pedra, de novo! Vai matar, vai matar, vai matar, vai matar esse time, a Luísa já tá matando, a Luísa já tá matando só na marreta, Vai matar, vai matar, vai matar, a Amanda conversa com seus companheiros, vai matar, vai matar, vai matar, Dá pra fechar, marreta, pega, de novo! Mete, ponte para a Luísa sacar! Valeu não? Valeu não? Volta, bora, não vale o ponto! Volta, bora, não vale o ponto! Luísa vai sacar mais uma vez, marreta! Voltou! Luísa defende! Professor Doga pega na raça! Paulo, passa, Jefferson, ponto do Brunoro! Vai matar, a Luísa faz um ponto heróico com o Brunoro e vai soltar a marreta! Vai soltar a marreta e fechar! Solta! E aí? E aí? E aí? E aí? Cabe desafio! Cabe desafio! Acabou! Com licença, Luísa! Peraí, fica... Abre o braço! A Luísa comemora! Só... Não, não tem nem palavras! Tá sem palavras, né? É! Eu jogou aqui, ó! Só foi no teu saque, olha, camisa 14 da Luísa! Camisa 14! Diga! Quer filmar também? É a foto final? É a última! Eu vou estar aqui no cronômetro aqui! Ou melhor, no placar eletrônico! Deixa eu ver! Testando, testando, testando! Pronto, testei aqui! Testando, testando, testando! Testei! A bola tá em jogo! Brunoro, Luísa... Edson... Pega! A bola é levantada, lá vai... Edson Fariô! Edson Fariô, primeiro ponto para o time... Do Hércules! Marreta neles! Marreta solta! Pega Brunoro, Luísa não pega, agora passa... Ponto! Não! Deu defesa do Jefferson! Aba o contra-ataque, François! Levanta! Brunoro, Edson... Deu defesa! Duelo do noivo com a noiva! E a noiva vai botar a bola na rede! Empatado o jogo! Empatado o jogo! Vai o Paulo no saque! Vai o Paulo no saque! Marreta neles! Dentro! De virada aí, mais gostoso, 2x1! Ponto do Marreta Paulo! Solta a Barreta! Professor Douglas! Vem de graça! Olha o dormida! Ponto do Professor Douglas! Empatado 2x2! É tu, Amanda! Amor é mais bonita do momento! Amanda no saque! 99% de eficiência no saque! Ela saca! Tira o peso! Pega, Paulo! Luísa, levanta! Vamos ver o Brunoro que joga na rede! Amanda vira o jogo! Amanda vira o jogo! 3x2! Amanda no saque! 3x2! 3x2! Tô marcando aqui, ó! Olha, ó! Tô marcando aqui, ó! Amanda no saque! Ela tira o peso! Brunoro! É com dificuldade! Pega essa! Luísa vai ter que devolver! Pra fora! 4x2! Amanda pela terceira vez de novo! Ó, meu povo! Ó! Amanda de novo! Amanda saca! Tira o peso! Brunoro! Essa! Passa! Olha a dormida dos dois! Ponto de edição! 4x3! Agora segura, Amanda! Segura, Amanda! Aqui tem a marreta feminina, Luísa! Marreta nele! Pega Hércules! Professor Douglas! Passa para Hércules no chão! 5x3 para o time da Amanda, do Jefferson, do Hércules, do Ramon e do professor Douglas! Marreta agora do Jefferson! Marreta! Pega! Deu defesa! Passa! Deu defesa do Ramon! Luísa pega! Estão todo mundo dormindo! Ponto para o time do Jefferson! Marreta nele, Jefferson! Marreta! Solta! Abceja 3! Deu defesa! Arma o contra-ataque! Edson! Lá vai Marcos! Pega! Deu defesa! Amanda! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Cinco toques! Não pode! Cinco toques! Não pode! Cinco toques! Vamos ver quem vai para o saque! Edson! É Marreta de mão esquerda! Solta a Marreta! Amanda! Ponto do seu noivo! Encosta no marcador! Amanda não alcança! Ei Amanda! Se fosse a Sofia do engenheiro Luque tinha pego essa bola! Saca! Amanda pega! Passa a bola! André! Levanta! Edson! Quebra o passe! Passa! Ponto! Empatado! Ponto do André! Seis a seis! Edson saca de novo! Hércules! Professor Douglas para o alto! Devolve para a quadra adversária! Edson! Não vale mais! Não vale mais! Sete a seis! Professor Douglas vai sacar! Professor Douglas vai sacar! Marreta! Defende! Vem de graça! Rede! Abre oito a seis! Abre oito a seis! Marreta do Professor Douglas! Saca a Marreta! Edson pega! André! Passa! Jefferson trabalha! Levanta! Ramon! Lá vai Jefferson! Dá um tapa! Luísa! Rede! Ponto da Luísa! Ponto da Luísa! A Luísa mata o véi! 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 Amém.